Pessoal, esse aqui é o Arley Agesseiro, eu sou o Franza Azulejista. Vou explicar pra vocês o que o Azulejista e o Gesseiro tem em comum. Pode parecer que não tem, mas... O Azulejista põe piso no chão. O Gesseiro põe piso aonde? No teto. O Azulejista rejunta o chão. O Gesseiro rejunta o que? No teto. O Azulejista põe rodapé. O Gesseiro põe o que? Roda teto. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tamo junto. A diferença é só no final do mês, porque o Azulejista ganha mais do que o Gesseiro.